Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo. Hoje passaremos duas mensagens a vocês. A primeira será do nosso amado irmão Ashtar Sheran, que trará ótimas notícias sobre os fundos de prosperidade e um novo sistema financeiro, para que possa haver igualdade social em nosso planeta e, assim, recursos e saúde para todos. E a segunda será da Mira, do Conselho Pleiadiano, que também trará ótimas informações. Vamos à primeira. Mensagem de Ashtar Sheran. Eu sou Ashtar Sheran, com uma mensagem curta, para os habitantes do planeta Terra. Está tudo pronto para distribuir os fundos de prosperidade de Saint-Hermain. Nós já vencemos a batalha. Agora está tudo pronto, para mudar suas economias, para cumprir o Gisara. Está tudo pronto para substituir seus governos. Está tudo pronto, para revitalizar seus sistemas médicos. Está tudo pronto, para distribuir os fundos de Saint-Hermain. Tudo isso foi preparado e, no fundo, está em andamento, há muitos anos. O último estágio dessa batalha, é fazer todo o planeta perceber a verdade. Esta é a última parte. Uma vez que a maioria tenha percebido a verdade, porque isso ainda não foi alcançado, mas, uma vez alcançada, a economia entrará em colapso, e os fundos de Saint-Hermain serão dispensados. Muito foi tirado do seu povo. Você acha que poderíamos criar um novo mundo para você, sem ter feito a preparação adequada antes? Se você sente que está esperando, muitos outros em seu mundo ficaram em silêncio, esperando ainda mais, sua chance de agir. As pessoas estão avançando, para disparar o alarme agora, para que seu mundo possa acordar do sono. Está tudo pronto agora, para o seu novo mundo começar. Trata-se de liberar o controle, que o velho mundo tem em suas mentes. Agora são mostrados, como eles controlam seus governos. Eles estão se revoltando contra esse controle, seja na mente, ou na mente e no corpo, e ambos estão bem. Consciência é o que estamos procurando. Não podemos implementar esse novo sistema, se o seu pessoal se apegar ao antigo. Está tudo pronto, para começar a trabalhar. Você precisa mudar de ideia, para uma maioria de 50%. Saia, e faça o máximo de barulho possível. Seja visto. Seja ouvido. Transmita a mensagem e toque em outras pessoas, que estão dormindo no momento. Quanto à sua mídia, este é o desafio. Muitos de vocês se afastaram da grande mídia, e ainda há muito a seguir. Fechar as facetas de seu velho mundo, não muda a lealdade para com aqueles que ainda lhes são devedores. Isso, simplesmente, os deixaria desconfiados de nossos motivos. As pessoas devem perceber, que os novos governos e políticas, que serão implementadas, os libertarão. Devemos implementar esse novo sistema, como um sistema de soluções para os problemas atuais, causados por seu estado profundo. Vai ser em partes. Estamos com você. Para sempre. De seu irmão, Ashtar. Fonte, Mystery 1963 Blogspot. Próxima mensagem. Sou Mira, do Alto Conselho Pleiadiano. Venho até vocês hoje, seres encantadores, para responder a uma pergunta que me foi feita, é a seguinte, como os Pleiadianos estão envolvidos na tempestade, e na libertação do planeta Terra em geral. Eu ficaria feliz em aprofundar o conhecimento, que você certamente já tem sobre esse assunto. Os Pleiadianos, foram seus superintendentes neste período, porque vocês são como nós, nesta quinta densidade menos. Nossa expressão é muito parecida com a sua. Nosso DNA é muito parecido. Nós somos os primos mais próximos, como você diria. É por isso que nós os consideramos nossos irmãos. Ao longo da época, seu pessoal se incorporou continuamente, em circunstâncias minores, mas consegui manter seu cronograma, contra implosão coletiva por 26 mil anos. Sim, os Pleiadianos estavam lá para ajudá-lo, pessoal, privado e coletivamente, nesse empreendimento, ajudando e guiando seus líderes mundiais, ajudando e guiando as pessoas-chave em seu mundo, e ajudando e guiando a pessoa normal. Um dos líderes com quem trabalhamos foi Diana, a princesa de Gales. Embora sua tarefa não tenha sido concluída, uma vez que ela era realmente quem revelaria ao seu mundo as obscuridades que o governavam, ela teve sua vida retirada. Antes que pudesse revelar tudo o que precisava fazer, ela mostrou, no entanto, o que era a verdadeira realeza, o que era um verdadeiro líder, uma mulher que cuidava de tantas pessoas, e cuja luz brilhava nas massas. Ela deixou o pai, William, para repassar seu DNA novamente aos filhos, que vão reparar a maneira como a dinastia tratava as pessoas. Tudo será mostrado a você e os reparos serão feitos. O legado de Diana ainda não acabou. Também trouxemos a você Davi Ikki, que abriu os olhos de tantas pessoas que não queriam ver. E daqueles que estavam mais do que prontos, para ouvir o que ele tinha a dizer. Sua popularidade continua a crescer. Existem heróis, todos os dias na terra que apoiamos, protegemos e nutrimos em seu trabalho. Julian Assange, também é um dos heróis dos Pleiadianos. Pio Schneider e Jean Lenon também. Todos eles tiveram sua mensagem e nós trabalhamos com eles, para garantir que seu estrelato não se perdesse, em assuntos sem importância. Agora estamos nas bases subterrâneas, desmantelando a tecnologia, trabalhando com as suas forças. Temos algumas crianças que estavam nessas bases já há algum tempo, há muitos anos, e vamos ajudar a curá-las e ajudá-las a se recuperar de seus traumas. Eles moram conosco nas Pleiades, eles não estão na terra, mas um dia poderão ser devolvidos, se assim o desejarem. Nossas naves cercam seu planeta. Sim, embarcações galácticas, mas temos nossa própria frota de cientistas, técnicos, curandeiros e nossos próprios trabalhadores da luz, que ajudam a guiar e organizar as energias. Estamos direcionando-os para os lugares certos em seu planeta, para ajudar a despertar pessoas em vários setores e transformar polaridades negativas, em polaridades positivas. Nós curamos e limpamos seus céus e oceanos. Estamos trabalhando para educar aqueles que se envolverão em novas tecnologias, para apresentar ao seu mundo, para que você também possa se beneficiar da cura não invasiva, como o resto da galáxia. Os Pleiadianos, são a chave para a prisão e o tratamento de entidades obscuras, que levarão um tempo, antes de um juízo universal para obter uma isenção, conforme decretado por um advogado. As prisões ainda estão pendentes. Seu planeta está fortemente infestado. À medida que sua batalha viral continua, procuramos soluções para isso e procuramos curar aqueles que foram afetados. Apoiamos fortemente seu ambiente. E trabalhamos através do sistema de trabalhadores da luz, para expressar nossa luz, nos seus níveis de terceira e quarta dimensão. Novas fontes de comida são criadas por nós, para o seu planeta. Novos alimentos deliciosos, nutritivos e de alta frequência serão descobertos, e estes serão plantados por nós, o coletivo Pleiadiano. Somos botânicos, que transplantam ou criam novas espécies de vida, para sua futura alimentação. Nós trazemos amor. Estamos aqui para encorajá-lo e acalmá-lo, quando suas perspectivas são sombrias. Estamos aqui para chamá-lo, para ajudar seus irmãos necessitados. Convidamos você a doar, ajudar e cuidar de seus irmãos, sempre que vemos uma oportunidade e agora há muito em seu planeta. Os Pleiadianos são muito ativos, nutrem, protegem, contra as agressões das trevas, observam tudo, desde nossas naves que voam sobre o seu mundo, e trabalham de acordo com o plano divino, de colocar seu mundo de volta no caminho da luz. Você está bem, com muito amor, mira. Fonte, mensagens celestiais. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, e compartilhe para propagar as informações. Vitória da Luz 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 Vitória da Luz